Olá, eu sou a Bel Bandeira, falando de produção cultural na veia, sobre o processo de produção da tenda de contas da Bel Bandeira, que iniciou em 2016 e está agora na sexta edição. Segundo vídeo, retornando aqui de onde paramos, essa foto linda, maravilhosa, da primeira edição, nós com um pezinho ali na areia da praia. Essas crianças aqui hoje já estão grandes, são crianças conhecidas, outras não, e o povo bem bonito, tudo ali fora, rindo, se divertindo, cantando, ouvindo história. E como eu contei para vocês, nessa primeira edição, a remuneração pelo meu trabalho de produção e de artista foi bem baixa por dia, mas eu conseguia toda a infraestrutura, entre aspas, porque a maioria também das coisas foram minhas, eu forneci, mas consegui, enfim, a tenda da Secretaria de Turismo, o apoio e autorização da Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras, na Prefeitura de Balneário Pissarras, dessa atual gestão ali da época, em 2016, e fiz muitos parceiros, muitos parceiros. Tive uma resposta maravilhosa a respeito da tenda, do meu trabalho, uma receptividade enorme. Conheci as lendas de Balneário Pissarras, que entraram no meu repertório desde a primeira tenda, através do livro do seu Luiz Ferreira, e assim tudo começou. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda edição. Olha aqui, como já ficou diferente. Nessa edição, a Fundação Cultural me apoiou na contratação de apresentações, que é um cachê que não é um cachê da tenda, porque a tenda, eu não faço só uma contação de histórias, e normalmente pelos editais de contratação de espetáculos nas cidades, o cachê para uma contação de histórias é em torno de 30 minutos, atualmente está na faixa de R$ 500, nos editais aqui na região, e na tenda eu fico duas horas trabalhando, tem um período antes que eu circulo com com as abumbas, passo pela areia da praia, conversando com as pessoas, contando histórias, convidando para vir para a tenda, e depois dá-lhe história. Entra o público, sai outro, às vezes vai juntando, vai juntando, tem gente que fica até o final, eu vou uma história atrás da outra, brincando, contando, conversando, fazendo dinâmicas, e assim vai, naquele estilo da maratona, de contação de histórias, como eu falei para vocês no primeiro vídeo. Então, aqui vocês podem perceber que a gente tem pallets em toda a tenda, não ficamos na areia, não ficamos na areia, ficamos todos ali em cima dos pallets, esses pallets foram emprestados pela rede top de supermercados, que neste ano, além de emprestar os pallets, também fez a doação de 5 quilos de frutas para distribuição para as crianças na tenda de contos. Então, a decoração, eu já consegui mais panos, não eram só os meus, então entraram também os tecidos que a Fundação Cultural de Balneário Pissarras emprestou, as almofadas também, que a Fundação Cultural emprestou, aquele ursinho que vocês podem ver ali, também é da Fundação Cultural, são almofadas e tecidos e objetos que ficam na biblioteca, e que foram cedidos para a realização da tenda este ano. A sonorização continuou pela Abraço Arte Educação, a minha empresa, e, como sempre, Secretaria de Obras na disponibilização da iluminação. Eu vou descer mais um pouquinho aqui para vocês verem um outro ângulo. Aí dá para ver bem direitinho os pallets, né? Então, aí agora pensando assim, né? Tens pensar infraestrutura aí, né? Como é que a gente trabalhou, né? Como é que isso foi feito, né? Aquilo que eu estava falando antes, quem vai lavar as frutas, quem vai arrumar a cesta, quem vai carregar as coisas. Então, para montar a tenda, a gente precisa de toda uma equipe, né? A tenda em si, a secretaria que fornece, né? Essa doação da tenda nesse momento, ela faz a instalação da tenda seca. A decoração faço eu com uma equipe de trabalho. E os pallets, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. Foi o pessoal lá da Apuana, aqui essas fotos bem bonitas, né? Que eu gostaria de mostrar também. Eu caminhando lá na areia da praia, com as abumbas, chamando as pessoas, cantando, conversando. Eu mesmo ali fazendo a decoração também, né? Isso tudo antes da tenda acontecer. E artistas convidados, né? Aqui nessa edição, tivemos a companhia Pequeninos, o Humberto e o Alex, vieram com o Lambi-Lambi. Então, eles ficaram fazendo a apresentação do Lambi-Lambi em paralelo, fazia filinha ali para as crianças assistirem o Lambi-Lambi, tudo gratuito. E eu consegui verba para poder não pagar também um cachê como eles mereciam. Foi mais uma ajuda de custo para transporte, alimentação, hospedagem. Eles vieram fazer com o amor, né? Porque são artistas maravilhosos que também ficaram encantados com essa possibilidade, né? De estar ali junto com a tenda, na rua, na praia, no verão. Então, a tenda tem isso, né? De estar trazendo também outros artistas para compor esse cenário, para compor esse material artístico que a gente está levando para a comunidade, né? Aqui, bem legal, super importante. Pessoal lá da Poana, né? Esse sítio tudo é arte. No transporte dos paletes, o Caruão, o Leozinho, meu filho aqui pequenininho, o Jão, que trabalhou na equipe de apoio, né? Fazendo a montagem. E aqui, essa foto mais legal ainda, que é um funcionário da rede top de supermercados, me entregando as frutas, né? Que foram doadas para poder fazer a entrega para as crianças na praia. Isso aí foi uma ação muito bacana, assim. A gente tinha uma pessoa daí, o Andrezinho, que trabalhou junto com o Jão. Andrezinho daqui de Balneário Pissarras. Ele diz que eles descascavam as laranjas para dar para as crianças. A gente lavava as frutas bem direitinho em casa, né? Tudo organizadinho para dividir para os quatro dias de ação. Então, só para vocês verem, né? Tem uma equipe trabalhando junto, né? E daí, vamos para onde agora? Esse eu estou apresentando o documento, né? Que eu mandei lá para o edital da Lealdir Blanc. Essa foto aqui mais ampliada, né? Dá para ver bem a tenda ali cheia, né? As pessoas ficam muito ali fora assistindo também. Essa localização aqui, a gente está um pouco depois do Tampas, como quem está indo para o Hotel Imperador, ali próximo a rampa de acesso a cadeira antes. Deu um ponto ótimo, né? Ano passado eu fiz um pouco à frente dessa rampa. E esse local tem bastante movimento, assim, principalmente nessa época entre Natal e Ano Novo. Foi quando quando aconteceu. E daí aqui eu quero mostrar para vocês a estrutura que eu montei para a pandemia. Porque, enfim, entramos na situação de fazer um evento em público num momento em que ninguém fazia evento. Então, eu pensei bastante, entendi que deveríamos continuar com a tenda, que deveríamos levar esse evento para a praia, mas com segurança. Que seria possível, né? Em pandemia fazermos uma apresentação pública com segurança. Eu observei várias ações durante a pandemia, assisti espetáculos, inclusive, no Beto Carreiro World, né? E lá eles já estavam usando essa colocação de público em forma de xadrez, né? Uma pessoa sim, outra não, uma pessoa sim, outra não. Então, eu montei essa estrutura e pensei de usarmos pallets, não pallets dessa vez, mas tatames para as crianças, as famílias ficarem confortáveis e usar as próprias cores dos tatames para marcar esse posicionamento no xadrez. Então, eu só sento no azul ou então eu só sento no vermelho. tratando dessa questão não só do distanciamento, mas também uso de máscaras, álcool na entrada, na saída, limpeza dos tatames. Então, teve álcool para limpeza, álcool para as mãos. teve todo um cuidado assim, sabe, nesse planejamento para realizar um evento em pandemia. Consegui a autorização da Secretaria de Saúde para realizar o evento, mas quando chegou naquela última semana ali, desde duas semanas antes do final do ano, ali lá para o dia 10 de dezembro, 12, a situação da pandemia ficou muito crítica e cancelaram todos os eventos em todas as cidades no estado, né? Então, a Fundação Cultural não quis encarar, né, um evento em pandemia, visto que a própria Fundação Cultural nem a Secretaria de Turismo ia realizar nada, ninguém quis assinar embaixo, apesar de eu ter autorização da Secretaria de Saúde por escrito, um ofício, enfim, não fizemos. Então, ficou um ano, né, um verão sem tenda e no ano seguinte, como ainda estávamos, né, em final de pandemia, né, eu não... a gente seguiu com essa mesma proposta, né, que foi o projeto que eu enviei para a Lei Aldir Blanc, a mesma estrutura, aqui vocês podem ver os profissionais, né, que foram definidos para a questão de apoio técnico, limpeza, distribuição de álcool em máscaras, né, profissional de marketing digital, registro audiovisual, né, são pessoas que, profissionais que fazem parte do evento, propus, daí, o uso de um palco pequeno, né, estrutura de tatames, no xadrez, então isso tudo ficou no projeto aqui, né, ilustrado, viemos com um orçamento considerando nove dias de tenda e o cachê da Bel Bandeira e de mais um artista convidado para esses nove dias, assim, um cachê mais em conta, assim, né, aqui ficou 700 reais para cada profissional, né, trabalhamos duas horas, então, ainda não é um cachê ideal para a tenda de contos, mas bem satisfatório, né, aqui a equipe de apoio, né, registro, designer, banner, então, esse orçamento aqui foi o orçamento que foi enviado para lei de incentivo à cultura, estadual Aldir Blanc, né, de apoio aos artistas, onde eu fui contemplada e, assim, realizei a tenda de contos a última edição com uma infraestrutura muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Tá, só que eu vou, não vou mostrar aqui não, tá, eu vou mostrar aqui, olha quem apareceu aí, olha quem apareceu, Carlitos, sim, o artista convidado dessa nossa última tenda de contos, então, ficamos ali com uma lona na areia da praia, a Fundação Cultural emprestou um palco, a sonorização continua da Abraço à Arte e Educação, aqui as intervenções, uso de máscara, aqui, aqui, veio, ai meu Deus, agora eu esqueci o nome dela, a Coutinho, a Eliane não, a Coutinho, ela veio fazer doação de livros, né, ela tinha um bocado de livros ainda em casa, né, de um livro que ela escreveu da história de um real, de um cachorrinho, que morava na rua dela, é a rua aqui de trás, da que eu moro, e ela contou essa história e fez a doação de uns 20 livros ali, conversando com as crianças, ali a Eliane de novo, Eliane, não sei se vocês veem que o nome dela é Eliane, deve ser Eliane mesmo, Coutinho, depois eu vou verificar e vou colocar o nome dela ali embaixo na descrição, isso aqui para vocês terem uma ideia da intervenção, isso foi um dia de tenda, aqui já acabaram essas fotos, eu tenho disponível aqui num outro drive, bastante fotos dessa tenda, bem lindas, porque tivemos daí um registro profissional desse evento, aqui, aqui que eu queria chegar, então, aqui já dá para ver com mais amplitude, ali o posicionamento dos paletes, Carlinhos, meu grande amigo, magnífico contador de histórias, de Curitiba, que veio de Florianópolis, passar esses dias aqui, ali a distribuição de livros, ela contando histórias, ela contando histórias, muito bacana, aqui a gente teve um outro contador de histórias também, que é o Marco Colombiano, que é um contador de histórias magnífico, ele é professor de violão e de dança, aqui em Balneário Pissarras, também é um artesão, trabalha com madeira, e ele conta histórias reais, da viagem dele pela América, e é maravilhoso, maravilhoso, aqui a nossa intervenção com bonecos, o Caco, que é o macaquinho ali do Carlinhos, olha como é que foi legal, olha isso, muito legal, daí as fotos mais amplas, assim, eu estou colocando ali no Instagram, desse evento, quero ver se tem uma bem grande, ainda aqui, que deu para pegar a tenda inteira, para vocês verem, acho que não, ah, aqui, isso, muito bem, aqui dá para ver bem, aqui já é um outro dia, a gente está com outra roupa, os pallets, a lona, então, os pallets foram fornecidos pela Secretaria de Esporte e Lazer, de Balneário Pissarras, um empréstimo, então, a gente trabalhou com uma equipe, porque, essa questão, né, de transporte, limpeza, e armazenamento, né, diário, vou passar mais um pouquinho aqui, ver se a gente chega na equipe, olha, essa foto de fundo aqui, as pessoas também se posicionam, né, na areia, para estar ouvindo as histórias, ai, muito legal, o banner ali, né, mais um item de produção, essa aqui está mais próxima, aqui da nossa equipe, as meninas, né, da Samburá, aqui, a gente tem, a gente tem, deixa eu ver se dá para ver melhor, aqui mesmo, vou aumentar, tá, então, aqui são as meninas da Samburá, aqui o, o Robalo, é um amigo também, que trabalhou na produção, nesse dia, a gente teve uma doação das camisetas, tá, então, a equipe trabalhou com camiseta personalizada, da tenda de contos da Bel Bandeira, criação de, da logomarca, né, foi feita pela Renata aqui, né, responsável pelo designer, né, do banner, esse banner aqui, e, o que mais, o que mais temos? Tá, isso aqui também eu queria mostrar para vocês, que, aqui é o restaurante Tampa, né, e o restaurante Tampa, ele forneceu a nossa alimentação, durante os dias da tenda, nesse, nessa última, edição. Então, o restaurante Tampa, assim, abraçou e apoiou a gente, da maneira mais preciosa, assim, com o que eles têm de melhor para oferecer, que é esse, esse alimento, né, da melhor qualidade, peixinho fresquinho, batata frita, arroz pirão, feijão, salada, todos os dias de tenda, almoçamos aqui, e o Marco, o Marco Tampa, ele, é nosso grande apoiador, desde o começo, desde a primeira tenda, quando estava o seu Tampa, ali ainda, e eu entrava com o pandeiro, dentro do restaurante, contando história, cantando, e contava história para o seu Tampa, e no comecinho, né, que eu andava entrando no restaurante, pedindo apoio, seu Tampa já me via, e me perguntava, Bel, você já comeu? senta aqui, vem comer, e me acolhia, me acolhia, então, isso é uma coisa muito bonita, porque, o seu Tampa, foi, me acolheu, assim que eu cheguei, seu Tampa, foi para outro plano, não está mais aqui, mas Marco está aqui, a irmã dele também, e a gente continuou junto, e isso é precioso demais, precioso demais, eu acho que, eu vou deixar, aqui mais fotos, né, de um outro dia, aqui outras, outro figurino, né, uma outra ação, ali a contação de história, aqui outra equipe, o dia que o Marco, trabalhou também, a Bia, aqui com a camiseta, a Bia é uma amiga, trabalhou na, na equipe de apoio, junto com o Marco Colombiano, e aqui, eu vou deixar, encerrar esse vídeo aqui, com essa foto bem bonita, das fitas, eu estou passando aqui, não sei muito bem, o que que vem depois, mas eu vou deixar, isso aqui, acho que deu para a gente, dar uma passada bem boa, ó, a decoração, tá, essas malhas, né, elas, foram colocadas pelo Rúlio, que é uma pessoa que trabalhou aqui, na equipe de apoio também, que é, esse cara aqui, Rúlio Palacios, que é um, um fera, na verdade, né, em estruturas, assim, para cinema, e, ele trabalha muito com a galera do audiovisual, assim, e foi um privilégio, ter ele aqui, para fazer essa, essa decoração, então, nós fomos comprar as malhas, ele fez o recorte das malhas, e a colocação, para a gente ficar com esse designer da tenda, bem moderno, bem bonito, então, esse designer é uma criação de Rúlio Palacios, e, um trabalho executado por ele também, e isso tudo estava lá no nosso orçamento, né, minha gente, nosso orçamento, né, que permite, que esse evento aconteça, né, cada item, está descrito naquela planilha, mesmo quando a gente recebe uma doação, por exemplo, alimentação, mas o valor está na planilha, a tenda, o valor está na planilha, a gente sempre tem que ter uma ideia, assim, do, do custo total do teu projeto, mesmo que você esteja recebendo, não esteja recebendo esse, esse apoio, de forma financeira, né, por exemplo, essa tenda, quem montou foi a Secretaria de Esportes, né, não paguei pela tenda, Secretaria de Esportes, inclusive, o Bira, né, que é o secretário de Esportes de Balneário Pissarras, que é um, um profissional que, age de, nas duas pontas, né, ele tanto está na gestão, como ele, coloca a mão na massa mesmo, quando foi aqui, primeiro dia de tenda, quer ver? não sei se foi no primeiro mesmo, normalmente a gente monta, não, a gente monta uns dias antes, né, para fazer a decoração, mas, essa primeira data aqui, ai, não vai dar para ver, é, foi ali um pouco antes do Natal, tá, é dia 20, 22, alguma coisa assim, foi um pouco antes do Natal, bom, teoricamente, ele poderia estar de férias, né, mas trabalha o verão inteiro, com esporte verão, e, muito provavelmente, ali dia 20, estava ele lá, às 7 horas da manhã, montando ele mesmo, essa tenda, junto com a sua equipe, muito obrigada Bira, muito obrigada mesmo, é, essa tenda foi maravilhosa, uma tenda 8 por 8, enorme, a gente ficou com um espaço, um espaço privilegiado, ficamos muito confortáveis, né, protegidos do sol, e, com essa decoração linda, né, então, eu acho que é isso, né, é isso, da produção da tenda, é, eu quero deixar essa foto, eu vou voltar aqui, pra dizer pra vocês, minha gente, que, tudo que a gente sonha, tudo que a gente imagina, a gente, é tão gostoso, né, quando a gente tá sonhando, quando a gente tá imaginando, eu penso, aí eu lá na praia, contando histórias, passeando com o tambor, chamando o povo, cantando, junto com as crianças, sabe, vendo o sorrisinho deles, mexendo com eles, fazendo eles pensar, brincando, eu imagino isso tudo antes, sabe, imagino o lugar mais lindo possível, mais confortável, eu sempre penso assim, como as crianças podem estar, o mais confortável possível, pra, para que se construa um, realmente um espaço de escuta, em primeiro lugar, e, depois, um espaço de expressão, né, que vem dessa escuta, que vem desse acolhimento, então, é muito importante, muito importante, quando você vai fazer um evento, pensar, em como esse público, vai estar, para receber, esse trabalho, e, quando se trata, de crianças, de família, mesmo ali na praia, né, as pessoas falam, nossa, botar equipamentos, são na areia, mas vai andar na areia, e, vamos, né, vamos, é lá que o povo está, né, e o artista tem que estar, onde o povo está, e é lá que a gente vai, e lá a gente vai fazer, da melhor forma possível, para que todo mundo se sinta bem, confortável, e ainda possa comer uma fruta, beber uma água, ouvir uma boa música, uma boa poesia, uma bela história, e sair dali, muito maior, e muito melhor do que entrou, é esse, é esse o trabalho da tenda de contas, eu adorei estar fazendo isso aqui, e eu falei que eu ia fazer mais vídeos, então, vamos ter que entrar num outro assunto, porque isso aqui é uma amostra da tenda, no geral, e, eu vou falar mais de produção sim, porque eu adoro, um abraço bem apertado, para cada desenho escalado, que todos os nossos sonhos se realizem, eu sou a Bel Bandeira, e, eu vou falar mais de uma amostra, uma amostra, eu vou falar mais de uma amostra, A CIDADE NO BRASIL